Não ignore, hoje essa pessoa vai bater na sua porta. Vamos ver? Essa pessoa que vai bater na sua porta, quem é essa pessoa e o que essa pessoa quer? Bom, essa pessoa que vai bater na sua porta é uma pessoa que está no seu destino, vem nos seus caminhos, trazendo aí um equilíbrio, uma estabilidade, vai te dar razão por alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que você tinha razão, tá bom? Então, vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Primeira letra, letra I. Segunda letra, letra F. Terceira letra, letra Y. Quarta letra, temos o T. E a quinta e última letra, a letra H, do nome, sobrenome, do apelido da pessoa que vai bater na sua porta, te dando razão por algo que você falava pra ele ou pra ela. Vem notícias boas pra você, você vai se sentir muito feliz. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí